Oi pessoal, tudo bem? Eu quero contar a história do Ganges, mas para contar a história do Ganges tem que contar muita coisa antes. Então se você não é inscrito no canal, venha, se inscreva, não esqueça de marcar o sininho ali. Existia um rei chamado Barruca. Esse rei perdeu todas as posses para seus inimigos e resolveu ir morar na floresta com suas esposas. Lá na floresta, ele morreu e uma das esposas queria fazer um ritual chamado Sati. É o ritual em que crema o corpo do marido e a esposa se joga na pira funerária. Naquela época, um sábio chamado Alva Muni ficou sabendo que ela estava grávida e proibiu-a de morrer. Sabendo que ela estava grávida, as co-esposas do rei Barruca ficaram morrendo de inveja e resolveram colocar veneno na comida para matar a mãe e a criança. Mas alguma coisa deu errado. Em vez disso, o filho nasceu com veneno no seu corpo. Por isso, ele foi chamado de Sagara. A palavra Sagara significa aquele que nasceu com veneno. Mais tarde, Sagara conseguiu o reino que seu pai tinha perdido. E ele se tornou o imperador. Lembra do sábio que não deixou que a mãe cometesse o ato de Sati, Alva Muni? Ele se tornou o mestre de Sagara. Sagara Maharaja, como era conhecido por todos, Maharaja significa grande rei. Seguindo a ordem de seu mestre, Alva, se tornou uma pessoa muito piedosa e não matava os homens incivilizados. Mas fazia com que eles vestissem roupas e passassem vergonha. Às vezes raspava a cabeça ou raspava metade do bigode. Ele fazia com que alguns clãs inteiros, muitas vezes, somente usassem algumas roupas e não pudessem usar uma parte de baixo, o equivalente à cueca. E naquela época, isso era muito vergonhoso. Ele acabou se casando com duas moças, Sumati e Keshini. Os filhos que o rei teve com Sumati se tornaram muito influentes e orgulhosos devido ao poder do pai. Keshini teve um filho que se chamava Asamandjasa. Ele era, na verdade, um Yogi na vida passada. Nessa vida, ele lembrava de algumas coisas da vida anterior. E sabendo que seus irmãos estavam muito orgulhosos e arrogantes, ele resolveu fazer atividades bem abomináveis, tanto que seu pai o expulsou de casa. Longe de casa, longe do palácio, ele teve um filho chamado Ashuman. Naquela época, também era comum realizar cerimônias em que soltavam um cavalo. E onde o cavalo fosse, nos seis vizinhos, por exemplo, teriam que dar doação para a realização das cerimônias. Essas cerimônias poderiam fazer com que o rei pudesse virar um semideus após a sua morte. Ou pior, poderia fazer com que as pessoas tomassem o lugar do rei dos semideuses, nos planetas celestiais. Indra, percebendo o problema que ele teria, arquitetou um plano de roubar o cavalo. E sem ele, a cerimônia não poderia ser realizada. Os filhos do rei ficaram procurando, por dias, o cavalo. Indra resolveu colocar o cavalo do lado da casa de Capilamone. Quando os filhos de Sagara viram o cavalo do lado da casa de Capila, eles logo pensaram que Capila tinha roubado e eles foram com armas para matar Capila. De acordo com a cultura antiga da Índia, quando alguém perde a inteligência e ofende uma grande personalidade, todas as coisações podem acontecer. Então, aconteceu que todos os filhos de Sagara tiveram alto combustão, devido a ofensa de tentar atacar Capila. Nessa mesma época, lembra aquele outro filho que foi expulso de casa? Ele ficou sabendo que seus irmãos tinham saído em busca do cavalo. Então, ele pediu para que o filho dele, Ashuman, fosse procurar o cavalo também. Ashuman acabou chegando ao local em que tinha vários corpos queimados. E todos estavam próximos de uma casa. Do lado da casa tinha um cavalo. Ele logo entendeu o que tinha acontecido. E ele entrou na casa e viu Capila Muni sentado bem tranquilamente. Percebendo a santidade de Capila, diferente de seus tios, ele se aproximou humildemente de Capila e começou a prestar respeitos. E a falar belas palavras. Capila ficou muito feliz e contou o que aconteceu. Que foi devido à arrogância e tirar conclusões precipitadas que todos ali tinham morrido. Ele aconselhou Ashuman que ele trouxesse a água do rio Ganges para purificar a existência dos seus tios. E só com essa água eles poderiam ser purificados. Ashuman levou então o cavalo para seu avô. E contou toda a história. O rei ficou muito triste ao saber da atividade de seus filhos. E ele terminou todas as atividades com aquela cerimônia. Depois ele deixou Ashuman no reino. E ficava meditando como levar a água do Ganges para purificar o local. O problema era que a água do Ganges não passava no planeta Terra. Somente nos planetas celestiais. Então o rei acabou indo para a floresta. E acabou falecendo lá. E como o rio Ganges chegou na Terra. Isso é outra história.